A semana passada nós anunciamos coisas importantes aqui. Primeiro, o Fies. Primeiro, eu queria dar parabéns aos Correios, porque o Correio conseguiu entregar a prova de todos os 3,9 milhões de pessoas que estavam inscritas para fazer o Enem. Nem todos compareceram, mas as provas foram entregues. Então, é um trabalho excepcional. Segundo, o anúncio do Fies. Eu vou lembrar, eu a semana passada comuniquei ao povo brasileiro que tinha 1 milhão e 280 mil pessoas devendo o Fies há muito tempo. Pessoas que não podiam pagar mais. Então, nós estamos fazendo uma espécie de desenrola do Fies. Então, eu queria convocar as pessoas que estão devendo o Fies para procurar. Primeiro, o Ministério da Educação, o MEC. Segundo, a Caixa Econômica. Terceiro, o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional e o Banco do Brasil. Pode procurar a partir de amanhã, a partir de hoje, ou seja, porque nós vamos começar a desenrolar a dívida de vocês para que vocês possam voltar à normalidade. Se já terminou o curso, pagar a sua dívida, resolver a sua dívida. Se vai continuar estudando, vai continuar estudando sem a dívida enforcando você, porque é muito triste a gente saber que tem uma dívida que não pode pagar. Então, eu vou lembrar aos companheiros que devem o Fies. Procure primeiro o Ministério da Educação, segundo a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, para que a gente possa resolver a dívida de vocês. Isso já começou desde hoje, quando eu tive uma reunião com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, com o Ministro da Educação, e isso vai ser resolvido logo. A segunda coisa importante é que nós criamos uma operação integrada de combate ao crime organizado. Eu vou repetir, porque isso é muito importante. Nós resolvemos fazer uma GLO específica para o porto do Rio de Janeiro, para o porto de Santos, para o porto de Itaguaí, também no Rio de Janeiro, o aeroporto do Galeão e o aeroporto de Guarulhos. Nesses seis lugares, vai ter o Exército da Marinha Aeronáutica participando, junto com a Política Federal, para ver se a gente combate definitivamente o crime organizado nesse país. E o Exército Aeronáutica irão trabalhar também na faixa de fronteira, entre o Brasil e o Paraguai, pegando o estado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná, inclusive o Lago de Itaipu, que é muito importante a gente ter noção, sabe, que nós precisamos combater muito o tráfico de armas, o tráfico de drogas, o tráfico de cigarro, ou seja, tudo que for tráfico a gente vai ter que combater e, portanto, a gente está tratando isso com muita seriedade. Nós estamos combinados com os governadores, estamos combinados com a Política Federal, Marinha Aeronáutica e Exército e nós vamos, com a Força Nacional, com a Política Rodoviária Federal, nós vamos definitivamente, sabe, tirar o poder da organização chamada Clima Organizado. Isso foi anunciado na semana passada, já está em funcionamento, o FIAS já está em funcionamento e essa do Minha Casa Minha Vida, que é um sonho, é um sonho, porque eu só fui poder comprar a minha casa própria em 1976. Presidente, posso dar mais duas outras notícias? Eu já estava com 41 anos de idade, não, melhor, 31 anos de idade, quando eu comprei a minha casa própria. Então, eu sei que é o sonho de cada mulher, de cada homem, de cada trabalhador, sabe, ter a sua casa própria. Então, nós vamos fazer isso e não é favor, é obrigação, porque está na Constituição que cabe ao Estado garantir o direito à saúde, o direito à educação e o direito à moradia. Portanto, nós vamos cumprir com aquilo que está na Constituição e pode cobrar. Pode cobrar que nós teremos orgulho de ser cobrado pelo povo brasileiro, porque somente com muita cobrança o governo realiza as coisas.